Antes de começarmos o vídeo, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar nos comentários qual lei que você quer gravar. Capítulo 2. Da habilitação, da concessão, da manutenção, da representação e dos indeferimentos. Sessão 1. Da habilitação e da concessão. Artigo 8º. Para fazer jus ao benefício de prestação continuada, o idoso deverá comprovar. Inciso 1. Contar com 65 anos de idade ou mais. Inciso 2. Renda mensal bruta familiar dividida pelo número de seus integrantes, inferior a um quarto do salário mínimo. Inciso 3. Não possui outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, salvo o de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória, observado e disposto no inciso 6 do caput e no parágrafo 2º do artigo 4º. Parágrafo 1º. A comprovação da condição prevista no inciso 3 poderá ser feita mediante declaração do idoso ou no caso de sua incapacidade para os atos da vida civil do seu curador. Artigo 9º. Para fazer jus ao benefício de prestação continuada, a pessoa com deficiência deverá comprovar Inciso 1. A existência de impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial os quais em interação com diversas barreiras obstruam sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas na forma prevista neste regulamento. Inciso 2. Renda mensal bruto familiar do requerente, dividida pelo número de seus integrantes, inferior a um quarto do salário mínimo. Inciso 3. Por meio de declaração que não recebe outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, exceto o de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória. Parágrafo 1º. A comprovação da condição prevista no inciso 3 poderá ser feita mediante declaração da pessoa com deficiência ou, no caso de sua incapacidade para os atos da vida civil, do seu curador ou tutor. Artigo 10. A pessoa com deficiência e o idoso deverão informar o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, e apresentar documento com foto reconhecido por lei como prova de identidade do requerente. Parágrafo único. As crianças e os adolescentes menores de 16 anos poderão apresentar apenas a certidão de nascimento para fins de identificação de que trata o caput. Artigo 11. Para fins de identificação da pessoa com deficiência e do idoso e de comprovação da idade do idoso, no caso de brasileiro naturalizado, deverão ser apresentados os seguintes documentos. Artigo 12. São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício as inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cade Único. Parágrafo 1º. O beneficiário que não realizar inscrição ou atualização no Cadê Único terá seu benefício suspenso após encerrado o prazo estabelecido na legislação. Parágrafo 2º. O benefício será concedido ou mantido apenas quando o Cadê Único estiver atualizado e válido, de acordo com o disposto no Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. Artigo 13. As informações para o cálculo da renda familiar mensal per capita serão declaradas no momento da inscrição da família do requerente no Cadê Único, ficando o declarante sujeito às penas previstas em lei no caso de omissão de informação ou de declaração falsa. Parágrafo 1º. As informações de que trata o caput serão declaradas em conformidade com o disposto no Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. Parágrafo 2º. Por ocasião do requerimento do benefício, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 15, o requerente ratificará as informações declaradas no Cadê Único, ficando sujeito às penas previstas em lei no caso de omissão de informação ou de declaração falsa. Parágrafo 3º. Na análise do requerimento do benefício, o INSS confrontará as informações do Cadê Único referentes à renda com outros cadastros ou base de dados de órgãos da administração pública disponíveis, prevalecendo as informações que indiquem maior renda se comparadas àquelas declaradas no Cadê Único. Parágrafo 4º. Compete ao INSS e aos órgãos autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, quando necessário, verificar junto a outras instituições, inclusive de previdência, a existência de benefício ou de renda em nome do requerente ou beneficiário e dos integrantes da família. Parágrafo 5º. Na hipótese de as informações do Cadê Único serem insuficientes para a análise conclusiva do benefício, o INSS, inciso 1, comunicará o interessado, o qual deverá atualizar seu cadastro junto ao órgão local responsável pelo Cadê Único no prazo de 30 dias, inciso 2, concluirá a análise após decorrido o prazo de que trata o inciso 1, inciso 3, no caso de o cadastro não ser atualizado no prazo de que trata o inciso 1, indeferirá a solicitação para receber o benefício. Parágrafo 6º. Quando o requerente for pessoa em situação de rua, deve ser adotado como referência o endereço do serviço da rede socioassistencial pela qual esteja sendo acompanhado ou na falta deste de pessoa com as quais mantém relação de proximidade. Parágrafo 7º. Será considerado família do requerente em situação de rua as pessoas elencadas no inciso 5 do artigo 4º, desde que convivam com o requerente na mesma situação, devendo neste caso ser relacionadas na declaração da composição e renda familiar. Parágrafo 8º. Entende-se por relação de proximidade para fins do disposto no parágrafo 6º, aquela que estabelece entre o requerente em situação de rua e as pessoas indicadas pelo próprio requerente como pertencentes ao seu ciclo de convívio, que pode facilmente localizá-lo. Artigo 14. O benefício de prestação continuada poderá ser requerido por meio dos canais de atendimento do INSS ou nos órgãos autorizados para este fim. Parágrafo 1º. Os formulários utilizados para o requerimento do benefício serão disponibilizados por meio dos sítios eletrônicos, inciso 1, do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, inciso 2, do INSS ou inciso 3, dos órgãos autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário ou pelo INSS. Parágrafo 2º. Os formulários a que se refere o parágrafo 1º deverão ser disponibilizados de forma acessível nos termos estabelecidos pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Artigo 15. A concessão do benefício dependerá da prévia inscrição do interessado no CPF e no Cade Único, este último atualizado e válido de acordo com os prazos estabelecidos no Decreto nº 6.135, de 2007. Parágrafo 1º. O requerimento do benefício deverá ser realizado por meio dos canais de atendimento da Previdência Social ou de outros canais definidos em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social. Parágrafo 2º. Na hipótese de não ser o requerente alfabetizado ou de estar impossibilitado para assinar o pedido, será admitida a aposição da impressão digital na presença de funcionário do órgão recebedor do requerimento. Parágrafo 3º. A existência de formulário próprio não impedirá que seja aceito qualquer requerimento pleiteando o benefício, desde que nele constem os dados imprecedíveis ao seu processamento. Parágrafo 4º. A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo de recusa eliminado o requerimento do benefício. Parágrafo 5º. Na hipótese de ser verificado que a renda familiar mensal per capita não atende aos requisitos de concessão do benefício, o pedido deverá ser indeferido pelo INSS, sendo desnecessária a avaliação da deficiência. Artigo 16. A concessão do benefício à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento com base nos princípios da Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e Saúde, CIF, estabelecida pela Resolução da Organização Mundial da Saúde nº 54.21, aprovada pela 54ª Assembleia Mundial da Saúde, em 22 de maio de 2001. Parágrafo 1º. A avaliação da deficiência e do grau de impedimento será realizada por meio de avaliação social e avaliação médica. Parágrafo 2º. A avaliação social considerará os fatores ambientais, sociais e pessoais. A avaliação médica considerará as deficiências nas funções e nas estruturas do corpo e a ambas considerarão a limitação do desempenho de atividades e a restrição da participação social segundo suas especificidades. Parágrafo 3º. As avaliações de que trata o parágrafo 1º serão realizadas, respectivamente, pelo Serviço Social e pela Perícia Médica do INSS, por meio de instrumentos desenvolvidos especificamente para este fim, instituídos por ato conjunto do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário e do Presidente do INSS. Parágrafo 4º. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e do INSS garantirão as condições necessárias para a realização da avaliação social e da avaliação médica necessária ao benefício de prestação continuada. Parágrafo 5º. A avaliação da deficiência e do grau de impedimento tem por objetivo, inciso 1, comprovar a existência de impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E, inciso 2, aferir o grau de restrição para a participação plena e efetiva da pessoa com deficiência na sociedade decorrente da interação dos impedimentos a que se refere o inciso 1 com barreiras diversas. Parágrafo 6º. Na hipótese de não ser possível prever a duração dos impedimentos a que se refere o inciso 1 do parágrafo 5º, mas existe a possibilidade de que se estendam por longo prazo, o benefício poderá ser concedido conforme o disposto em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social. Parágrafo 7º. Na hipótese do benefício concedido nos termos do disposto no parágrafo 6º, os beneficiários deverão ser prioritariamente submetidos a novas avaliações da deficiência, observado o intervalo máximo de dois anos. Parágrafo 8º. A avaliação da deficiência e do grau de impedimento observará os instrumentos de que trata o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, a partir de sua criação, permitindo inclusive que outras políticas para pessoas com deficiência se beneficiem das informações. Parágrafo 9º. Sem prejuízo do compartilhamento das informações de que trata o parágrafo 8º, o acesso à avaliação da deficiência e do grau de impedimento, com a finalidade de permitir que outras políticas para pessoas com deficiência delas se beneficiem, dependerá de prévio consentimento do titular da informação. Parágrafo 10º. O consentimento de acesso à avaliação poderá ser manifestado no momento da prestação das referidas informações ou quando do requerimento de acesso à política pública. Parágrafo 11º. Ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social estabelecerá diretrizes para o escalonamento, a priorização e os casos que serão dispensados das reavaliações em razão da deficiência constatada. Artigo 17. Na hipótese de não existirem serviços pertinentes para avaliação da deficiência e do grau de impedimento no município de residência do requerente ou beneficiário, fica assegurado seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura, devendo o INSS realizar o pagamento das despesas de transporte e diários com recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social. Parágrafo 1º. Caso o requerente ou beneficiário necessite de acompanhante, a viagem deste deverá ser autorizada pelo INSS, aplicando-se o disposto no caput. Parágrafo 2º. O valor da diária paga ao requerente ou beneficiário e seu acompanhante será igual ao valor da diária concedida aos beneficiários do regime geral de previdência social. Parágrafo 3º. Caso o requerente ou beneficiário esteja impossibilitado de se apresentar no local de realização da avaliação da deficiência e do grau de impedimento a que se refere o caput, os profissionais deverão deslocar-se até o interessado. Artigo 18. A concessão do benefício de prestação continuada independe da interdição judicial do idoso ou da pessoa com deficiência. Artigo 19. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos neste regulamento. Parágrafo único. O valor do benefício de prestação continuada concedida a idoso não será computado no cálculo da renda mensal bruto familiar que se refere o inciso 6 do artigo 4º para fim de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso da mesma família. Artigo 20. O benefício de prestação continuada será devido com o cumprimento de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para sua concessão devendo seu pagamento ser efetuado em até 45 dias após cumpridas as exigências. Parágrafo único. Para fim de atualização dos valores pagos em atraso serão aplicados os mesmos critérios adotados pela legislação previdenciária. Artigo 21. Fica o INSS obrigado a emitir e enviar ao requerente o aviso de concessão ou de indeferimento do benefício e, neste caso, com indicação do motivo.